Cuidado, informação, atendimento médico e cidadania a comunidades que nem sempre tem acesso a esses serviços. A quarta edição do AD Cidadania beneficiou moradores da macro região da Divinéia e áreas adjacentes. O AD Cidadania é um serviço que a Igreja Assembleia de Deus vem prestando já em sua quarta edição e tem sido abençoado graças a Deus e hoje nós estamos aqui nessa região abençoando o povo, os moradores daqui desses bairros e adjacência. Iniciativas que saem das paredes das igrejas para fazer a diferença na vida das pessoas. Após levar o filho Antônio de seis meses para consultar com o pediatra, a Amanda aproveitou para ir na sala de estética. Foi muito boa porque eu pude consultar meu filho, assim como as outras pessoas também, a ter esse acesso que muitas das vezes é difícil, a gente não consegue. No público demora muito, então com essa ação social foi muito boa para a gente. E centenas de pessoas aproveitaram também a oportunidade com clínico geral, pediatra, obstetra, nutricionista, fonoaudiólogo, atendimento jurídico com a defensoria, tudo à disposição da população. Além de todos esses atendimentos, a ação social também ofereceu atendimento médico específico, como a quiropraxia, conhecida como alinhamento de coluna. E é claro que a nossa equipe vai testar. Brincadeiras à parte, a sensação de alívio tem uma explicação. A técnica desenvolvida aqui nessa ação, primeiramente, é Seitai, quiropraxia japonesa. É uma técnica desenvolvida pelos samurais, pelos japoneses, para especificamente atender os samurais, que como todos nós hoje vivemos com dores, com pressões, sensação de fadiga, mal-estar. Então, os martelos, eles servem para fazer o relaxamento dos tendões, músculos, nervos e cartilagem. E assim, liberando o sistema nervoso para ter um melhor funcionamento. Dona Laurileia, que chegou sem conseguir movimentar os braços, saiu assim. A primeira vez que eu estou acompanhando, né, para mim foi uma benção, porque eu cheguei toda cheia de dor hoje. Cheguei aqui, né, comecei a terapia aqui, depois fazendo, foi melhorando, né. E agora eu estou melhorando. Histórias de pessoas cheias de expectativas que encontram profissionais cheios de boa vontade para ajudar. Um sentimento de gratidão, né, de você poder usar aquilo que você aprendeu em anos de estudo e tal, e estar colocando em prática, assim, num público que talvez não tenha acesso em outros locais. E você estar aqui hoje, perto do povo, com essa acessibilidade toda. E é uma realização profissional também, como pessoa, como profissional, em estar levando o bem.